Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo e hoje eu vim falar para você, gestor, você gestora, dona de empresa, proprietária de empresa, que quer saber quais são as obrigações para os funcionários que estão em home office. O que a minha empresa tem que fazer para esses funcionários? Se essa é a sua dúvida, assista esse vídeo que preparamos para você. Muitos gestores, muitos donos de empresas estão se perguntando, quais são as obrigações de saúde e segurança do trabalho que a minha organização deve prover, deve realizar para os indivíduos que estão em teletrabalho ou home office, como prefiro? Bom, como já dissemos em outros vídeos, o teletrabalho e o home office ainda não tem uma normatização. Sendo assim, nós entendemos que todas as regras que existiam antes para a sua empresa, de forma presencial, continuam para esses indivíduos que estão em home office. Sendo assim, a sua organização continua obrigada a possuir os programas de prevenção dos riscos ambientais e dos programas de prevenção de doenças, então o programa de risco e o programa de saúde, para prover a prevenção de doenças e acidentes no local de trabalho. E daí, correm todos os exames ocupacionais. Além disso, nós entendemos que a sua empresa tem uma preocupação que já foi determinada pela norma regulamentadora de número 17, que fala sobre ergonomia. Então, a sua organização precisará oferecer condições ergonômicas para que o seu funcionário possa trabalhar na casa dele como se fosse um escritório. Se o funcionário não tiver condições, a sua empresa deve, inclusive, oferecer, no nosso entendimento, cadeira, mesa, uma estação de trabalho, para que ele possa executar suas tarefas no ambiente da sua casa. Além disso, é importante que a sua organização ofereça uma maneira de informar esse indivíduo a melhor forma de trabalhar. Então, quais seriam as condições ergonômicas adequadas para que o seu funcionário não tenha problemas osteomusculares, dores no corpo? A gente sabe, como dissemos nos outros vídeos, inclusive com um trabalho interessante sobre doenças osteomusculares, que diz que grande parte dos doentes, dos indivíduos com dores na região lombar e cervical, essas dores decorrem, na maioria das vezes, do grande período dos indivíduos na posição sentada. Eles vão ficar na casa deles, restritos, numa cadeira, numa mesa, trocando as posições, ou seja, ficando muito tempo sentado durante o dia. E isso vai, com certeza, como já dissemos neste vídeo do nosso canal, que explica um pouco sobre um trabalho, um importante trabalho, vai causar dores no corpo. E isso pode ter repercussões futuras, inclusive jurídicas. Então, além de oferecer condições ergonômicas para que o seu funcionário trabalhe em casa, é importante que a sua organização ofereça condições de ele conhecer o melhor, a melhor forma de ele trabalhar de maneira ergonômica, de uma forma correta, e assim evitar doenças e problemas osteomusculares. Espero que a sua organização esteja preparada para os problemas que virão em decorrência do trabalho remoto. Espero que tenha um médico do trabalho a tirar cola, porque isso vai ajudar você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça, curta e compartilhe à vontade. Muito obrigado.